Fui um ganheiro famoso pra banda de vacaria Os bailes que eu tocava Ia até clarear o dia Mas eu tinha um defeito Quando eu tocava dormia Tocava em cima da gaita Ele longe se ouvia Rapaz, pelo rogado da fera Esse rogado eu conheço, tio Claro, Marigalho Por causa desse costume deixei de ser tocador Me botaram um apelido Regaitei no roncador O convidado pra tocar em uma grande churrascada Em uma sombra muito boa Embaixo deu uma armada E eu pensei que lugar bom Pra dar uma cochilada Naquilo peguei no som Com quem de fazer soada Por causa desse costume deixei de ser tocador Me botaram um apelido Regaitei no roncador Certa vez no fim de bairro Uma solteira me batiu Comecei a cochilar E a pestana já caiu Aqui no baile acabou E o salão ficou vazio Fiquei dormindo na sala Tocando igual a luz Por causa desse costume deixei de ser tocador Me botaram um apelido Regaitei no roncador Salve, salve a todos os dormiocos do Brasil Meu amigo Teobaldo Meu amigo Teobaldo Aquele abraço Senhor meu patrão Por causa desse costume deixei de ser tocador Me botaram um apelido Me botaram um apelido Regaitei no roncador É, moça Já era, viu? Vou já devolver o ingresso pra vocês O seu bequeiro dormiu, tio Dormiu, dormiu Nossa, mas disse que ele era tão bom o galhinho É, mas dormiu Ele dormiu mesmo Deixa ele dormir mais um pouquinho Desse jeito o baile se acabou O seu bequeiro dormiu